A campanha de vacinação contra a influenza começou no Paraná no dia 4 de abril e segue até o dia 3 de junho. A aplicação das doses segue a recomendação do Ministério da Saúde, que estabeleceu grupos prioritários. Na primeira fase, as doses foram aplicadas em idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes e puérperas. O dia D da vacinação para esses grupos foi realizado em 30 de abril. Na micro região de Pato Branco, dados da Sétima Regional de Saúde apontam que a cobertura vacinal ainda é muito baixa. A expectativa é vacinar pelo menos 90% da população de cada grupo, mas de idosos até agora, só 52,2% receberam a vacina. Dos profissionais de saúde da micro região, a vacinação alcançou apenas 57,6%. E a preocupação com as crianças é ainda maior, apenas 23% delas foram vacinadas. A Secretaria de Saúde do Estado do Paraná anunciou ampliação nos grupos prioritários para a campanha de vacinação contra a influenza. A partir desta semana, já podem receber a vacina pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiências permanentes, professores das redes pública e privada, trabalhadores do transporte, como motoristas e caminhoneiros do transporte coletivo, rodoviário e de cargas, também trabalhadores das forças de segurança e salvamento e ainda funcionários do sistema prisional. Legenda Adriana Zanotto